Eu queria saber de você, por exemplo, que você agora recentemente lançou um robô, né? Como é que funciona essa ferramenta? Você que criou ela, você que parametrizou toda ela, como é que hoje ela funciona para o mercado? Você também pega as entradas do seu grupo através do robô? Você pode contar para a gente como é que funciona a questão desse robô seu? Assim, o robô, ele sofreu muito hater. O mais hater que sofreu foi o robô. Porque é algo que é meio que queimado na comunidade apostadora, eu entendo. Só que o robô é uma ferramenta que eu já utilizo no meu pessoal, sem mandar para ninguém, faz muito tempo. Porque ele me auxilia no dia a dia. Ele não é um robô que fala, Lucas, pegue esse over 7, pegue esse over 8. Não, ele manda o jogo, por exemplo, eu entro muito no over limit do primeiro tempo, HT35, né? Que é para sair mais um, devolve, dois dá o green. A ferramenta, ela me manda o jogo que está dentro do meu padrão, conforme as estatísticas da B365, aos 30 minutos, 28, 30 minutos de jogo, ela me notifica, aí chega a notificação no Telegram, ó, esse jogo aqui está bom no padrão de escanteio, diante das estatísticas da B365. Pronto, junto com o conhecimento que eu tenho, com o método que eu já utilizo desde 2018, eu vou lá, olho esse jogo, passo a acompanhar o jogo durante alguns minutos, e vejo, com o conhecimento que eu já tenho das ligas, dos times, eu vejo se o jogo realmente está bom para você realizar a entrada ou não. E aí, se o jogo estiver bom, vou lá realizar minha entrada, mando meu grupo VIP e pronto. Então, o robô, ele não é, ele não chega aqui e diz, faça essa entrada com essa stake. Não, até porque não tem como, eu não acho que tenha como um robô ser um tipster, ele não é humano, ele não tem pensamento, ele não sabe se aquele jogo está valendo alguma coisa, se esse jogo não vale mais nada, não. Mas o robô, para te auxiliar no dia a dia, quando está tendo muitos jogos, porque, por exemplo, eu só consigo acompanhar uns três jogos assistindo mesmo. Só que aí, no final de semana, num sábado, por exemplo, na Inglaterra, tem 40 jogos em todas as divisões. Então, não tem como eu acompanhar os 40 jogos ao mesmo tempo. Então, eu uso o robô como uma inteligência artificial, pode-se dizer assim, né? Para me ajudar mandando os jogos que estão dentro do meu padrão. Muitas vezes, quando ele envia um jogo, eu não vi, não vejo, clico, passo a acompanhar e pego o green. Principalmente no mercado de cartões vermelhos, quando sai cartão vermelho. Porque quando tem um jogador a mais, por exemplo, o jogo fica muito bom para o mercado de escanteio. Então, assim que sai um cartão vermelho, que tem algum time favorito perdendo ou empatando, fazendo alguma pressãozinha, o robô vai e notifica. Ó, acabou de sair cartão vermelho aqui. Vou lá, eu clico e passo a acompanhar o jogo. Então, o robô, ele serve para isso. Ele não é um robô que manda uma entrada.